Oi pessoal, estamos aqui de novo para a aula de Harmonia 2 informando também que eu irei produzir em breve uma série começando do zero aprendendo música do zero para quem não sabe nada de música, mas gosta de música quer aprender um instrumento eu vou montar essa série aprendendo música do zero eu só não comecei a produzir ainda porque meu piano não está aqui em casa você está na casa de um amigo, mas eu vou produzir enquanto isso vamos para a aula de Harmonia 2, roda a vinheta Bom gente, na aula passada a gente falou de tonalidade da música a música está em dó maior, o tom relativo é lá menor mas a tonalidade define a escala que eu vou tocar, certo quer dizer, a escala de dó maior é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e a escala menor, né, harmônica quer dizer, a tonalidade define as notas que vão compor a música mas, e a música em si, e os acordes que formam a música eu não vou ficar só no dó maior, não, a tonalidade é dó maior mas tem uma variação de acordes que vão fazer a música, certo? então, partindo desse exemplo da tonalidade de dó maior que é mais fácil, que aqui está a escala pode focar na escala de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si acima ou para baixo a gente fala de campo harmônico de dó que é igual ao campo harmônico de lá menor só a sequência que muda, mas o campo harmônico é igual então, a tonalidade de dó maior dentro dessa tonalidade eu tenho esses acordes e cada acorde, cada nota do acorde está dentro da escala correspondente então, o primeiro grau é o acorde de dó mesmo as notas são dó, mi, sol o segundo grau é o ré menor que é ré, fá, lá pode ver que tudo isso aqui está dentro da escala mi menor, mi, sol, si, fá, falador o sol maior, que é sol, si, ré o lá menor, que é lá do mi e o si diminuto, que é a única exceção que é o si, fá, sol, si, ré que acompanha esse acorde de si diminuto mas é aquela jogadinha do sol sustenido que cabe na escala, né? você vê que a escala menor harmônica tem um sol sustenido aqui então, esses são os acordes que compõem o campo harmônico de dó maior às vezes a música dá uma modulada para uma outra tonalidade aí eu mudo tudo isso eu mudo a escala, mudo o campo harmônico então a música sai de uma tonalidade de dó e, por exemplo, depois vai para lá maior aí muda tudo mas no exemplo que a gente vai dar que é a música Imagine, do John Lennon a gente vai ver que não tem modulação apesar de aparecerem outros acordes diferentes até desse campo harmônico a gente vai ver que a música permanece na tonalidade de dó maior eu vou querer também antes da gente ir, por exemplo, prático vamos falar um pouco da escala pentatônica que é uma simplificação da escala natural por exemplo, a escala pentatônica de dó é dó, ré, mi, sol e lá e de lá menor é lá, dó, ré, mi e sol se você vê, as notas são as mesmas então a gente pode dizer que a escala pentatônica tanto de dó como de lá tem as mesmas notas e por que a escala pentatônica facilita a vida do músico? porque é uma escala simplificada tem menos nota então vai limitar um pouco a criatividade mas vai dar sempre certo numa improvisação então você pode usá-la então vamos agora para o exemplo prático vamos estudar a música Imagine para a gente colocar e ver como é que funciona o campo harmônico e como é que funcionam as escalas dentro destas músicas vamos lá eu queria só discutir rapidamente aqui os acordes a primeira parte é do e fá fica eu simplifiquei um pouco os acordes aqui para ficar mais didático e a segunda parte é fá todos esses acordes estão dentro daquele campo harmônico que eu falei de dó maior porque a tonalidade está em dó maior tem uma exceção aqui uma hora que ele cai para mi maior está vendo esse acorde de mi maior mas é porque ele modulou para o acorde de mi maior ele saiu da tonalidade de dó e foi para o acorde de mi maior não, nada a ver ele continua na tonalidade dó maior esse mi maior se encaixa aqui o acorde de mi maior é mi, sol sustenido e si porque ele está naquela escala harmônica com o sol sustenido aquela exceção lembra que eu falei que o sol sustenido encaixa nessa tonalidade de dó maior e lá menor então ele usou disto e colocou esse acorde que mi e si estão na escala de dó maior natural e o sol sustenido naquela escala harmônica é isso não modulou para mi maior ele continua na tonalidade de dó maior vamos tocar junto então vamos lá então em média minha música já está rolando é praticamente essa sequência de acordes aqui e a gente vai percorrer então as escalas e mostrar para vocês que funciona vamos baixo tudo dentro da escala agora a escala pentatônica que eu vou fazer em cima da música eu vou passar a digitação vai estar aqui do lado a pentatônica de dó maior ou lá menor em cima de média eu vou passar a digitação e eu vou passar a digitação eu vou passar a digitação agora o mi maior que ele vai colocar lá tem aquele sol sustenido que é da escala mônica se você não quer fazer o improviso aqui embaixo você pode oitavar e vir aqui para a décima segunda o traço que vai dar a mesma coisa percorrer essa escala da mesma forma só que é agudo eu vou passar a escala natural então também no décimo segundo traste que é a escala de dó maior e lá menor sol sustenido bom, já deu para dar um exemplo de como é que é bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e não percam a série Aprendendo Música do Zero que eu vou fazer também para vocês até mais valeu, tchau